A nossa página é testemunho, respondeu Jesus, dizer isso de ti mesmo, ou for hoje que te disseram? João 18, 24 A pergunta do Cristo apelado tem significação mais extensiva, é compreender amor aplicado às nossas experiências religiosas. Quando encarnamos no Mestre da Cidade do Salvador, afirmamos que estaremos agindo com discos, como discos, fonográficos, na repetição pura e simples de palavras ouvidas. É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta dizer encantadoras de lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade do programa de ouvido. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode ligar contra as origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, não mexe ao vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam e educam os espíritos passos, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico que recorremos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a toda a origem testificar de si mesmo e iluminar o coração condensivo em Cristo. Observar-lhe a influência e céus nos dias tranquilos e descomendosos. Reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem, que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos expressamos que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, ouvidão de serviço que nos acorda. Este é o Senhor. Amém, Senhor Senhor Jesus, agradeço-te pela tarde de estarmos mais uma vez aqui reunidos diante de tua presença e de todos os irmãos espirituais e de todos os irmãos espirituais aqui para trás de qualidade de vida, que possam também determinar o nosso memória do que vai ser dito hoje aqui, e que possamos sair daqui bem melhores do que podem nós, com entendimento e mais um pouco de avanço do entendimento do que é a parte espiritual. E que o Senhor Jesus, e todos os irmãos espirituais possam, vai trabalhando junto àqueles que estão desencarnados e todos desencarnados, que possamos ter um pouco de paz e um pouco mais de fraternidade diante da humanidade, e que possa levar a profundidade àqueles que estão desesperados, e que possa levar um pouco mais alegria àqueles que estão tristes, e que possa afagar seus corações. e que tenhamos aqui um pouco de fraternidade, paz. Se não achemos aquilo que viemos procurar aqui, nós temos a certeza de que todos os irmãos espirituais estão trabalhando para que saímos melhor esta vida, e que tenhamos um momento de paz e de conto de novo. Graças a Deus. Peço, meu Pai, com a tua permissão, damos para iniciar a nossa noite de estudo. Jesus nos amparo. Nós trouxemos um texto que está no livro Estante da Vida. Nós vamos ler o texto todo e depois a gente vai comentar um pouco, tá bom? Quando o médium espírita apareceu na Assembleia Doutrinária, sinceramente decidido, a tarefa que lhe fora designada, abraçou o serviço com ardor. No entanto, das pequenas multidões que o acompanhavam, saíram vozes. É por demais verde, não tem experiências. O ceareiro do bem assumiu ares de adulto e adotou costumes austeros e mostrou-se entusiasta. Mas ouviu o novo conceito. É um temperamento perigoso. Entrega chocarrice. Procurou então adicionar veemência ao otimismo? E eu e os circunstantes fizeram coro. É explosivo, dado a violência. O servidor arrefeceu os impulsos e começou a usar textos esclarecedores para fundamentar as próprias acerções, lendo pareceres de autoridades e escutou o novo apontamento. É um burro que não sabe falar senão recorrendo a notas alheias. Abandonou daí em diante o sistema de citações e passou a dar somente respostas rápidas sobre os problemas que lhe vinham à espera de ação. E exclamaram para logo. É um preguiçoso, sem qualquer atenção para o estudo. Nessa altura, o obreiro da espiritualidade julgou mais razoável servir a causa da luz no próprio lar. Contudo ouviu, é um covarde, não enfrenta responsabilidade diante do povo. O médium regressou às atividades públicas e entrou a colaborar na serenteia do conhecimento superior, onde fosse chamado, e surgiu outra sentença. É um manequim da vaidade, manobrado por agentes das trevas. O atormentado trabalhador procurou evitar discussões e escolheu a atitude de reserva, falando apenas em torno das questões mais simples da edificação espiritual, e comentaram, é mole demais, sem qualquer fibra moral para os testemunhos de fé. Registrando isso, exposou o regime na mente arejada com o verbo franco, e anotaram de imediato, é um obsediado, entregue a mistificação. Tentou acomodar-se, fazendo únicamente aquilo que considerava como sendo seu próprio dever, reclamaram, é vagabundo, nada quer com trabalho. Ele tornou a inflamácia de boa vontade, oferecendo o máximo das próprias forças à construção da espiritualidade maior, e acusaram, é revolucionário, deve ser vigiado. Aflito, o medianeiro procurou o mentor espiritual que lhe propiciava um paro constante e chorou. Alguém feitor meu, que faço se não satisfaço? Alguém feitor pergunta, de quem recebeste a tarefa do bem? Perguntou o amigo, do Senhor ou dos homens? Do Senhor, somo somente. Então, replicou o abnegado companheiro, levarei tua indagação ao Senhor e amanhã trarei a resposta. No dia seguinte, ao amanhecer, quando o servidor orava, rogando força e inspiração, surgiu-lhe à frente o instrutor espiritual e falou sereno, O Senhor mandou dizer-te que, internomeando para colaborar na obra de redenção, assim o fez porque confiava em teu amor para aqueles irmãos da família humana, e que, por isso mesmo, não te solicitou o inventário das críticas que, porventura, te fossem feitas, e sim te recomendou, tão somente, servir e trabalhar. Nesse instante, o primeiro clarão diurno varou de chofre, a vidraça. O medianeiro, de alma subitamente vafejada por nova compreensão, mirou o fio de luz que vencera as trevas para aquecê-lo em silêncio. Em seguida, pensou e pensou. A pouco e pouco, invadiu-lo de estranho e júbilo. Desde então, o médium espírita ouvidou a si mesmo, e aprendeu com o raio de sol que a sua força vinha do Senhor, e que a sua felicidade se resumia em servir e servir, trabalhar e trabalhar. Essa mensagem, nós estávamos estudando no nosso grupo de educação da mediunidade, e lá no momento em que nós a lemos, todos nos emocionamos. Porque essa mensagem é a convocação do Cristo para nós, trabalhadores espíritas. Um dos grandes desafios que nós temos é a perseverança. Por quê? Estamos acostumados a ter retorno de tudo aquilo que fazemos da vida. A sociedade que a gente vive é uma sociedade que exige de nós uma contribuição, um trabalho, um esforço. que nós recebemos, conforme aquilo que aplicamos à vida. Inteligência, dedicação... O trabalho espiritual, ele é diferente. Porque toda expectativa visível, ela precisa ser, pouco e pouco, minimizada. Por quê? Nem sempre teremos retorno visível. Nem sempre seremos compreendidos. Nem sempre teremos elogios. Nós, seres humanos, de um planeta de provas e expiações, temos aquele hábito do cachimbo. Vocês conhecem? Quem conhece? O cachimbo que vem cá. Hein? Falaram aí, hein? Deixa a boca torna. E nós já viemos, há milênios, com o hábito de que errou... Né? Errou... Aquela coisa da censura, né? Da rivalidade, da imparcialidade, da parcialidade no julgamento. E aí, muitas vezes, a gente começa animados, motivados. Queremos mudar o mundo. E ao lidar com as pessoas, com a vivência, com o trabalho diário, muitas vezes, a incompreensão, a antipatia, a crítica... Aí, como na mensagem, a pessoa procura formas alternativas de se conduzir, e o quê que ela vai achando? Para onde ela se volta, sempre vai ter uma voz dissonante. E qual é o problema disso? É nós queremos agradar a todos. Nós somos imperfeitos. Somos imperfeitos, precisamos admitir isso. E a partir do momento que nós somos imperfeitos, nós não vamos agradar a todos. Há aspectos de nossa conduta, de nosso jeito de ser, de nossa personalidade, que trarão motivos para o outro olhar com um olhar, digamos assim, menos caridoso, menos afaro, menos bondoso. E nós, muitas vezes, desistimos do trabalho. Abrimos mão da tarefa. Nos magoamos, nos aborrecemos, nos irritamos. E a tarefa, nós renascemos para o futuro. Nós fomos convidados para executá-la. Para a grande maioria de nós, essa encarnação, ela é uma encarnação chave. É a encarnação mais importante que nós temos tido nos últimos cinco mil anos. Por quê? Porque nunca, não é... Para fazer algo com isso também. Mas nunca, na história da nossa... Muitas encarnações, nós tivemos acesso a tanto saber. Nós tivemos acesso a tanta gente. Já pararam para pensar que a gente, nessa vida, nessa encarnação, já teve contato com mais pessoas do que nós tivemos contato nas últimas dez encarnações? Se não pararam para pensar, sabe por quê? Porque a gente pensa que a vida é sempre igual. Mas, gente, ônibus, avião, seis segundos, só tem agora. As pessoas vivem isoladas, em vilas. Para você sair daqui do Rio, para ir a Nova Iguaçu, só um cavalo a pé. Então, as pessoas viviam a vida toda presas à sua localidade. Hoje, cartas demoravam meses. E quanto mais você recorra do passado, mais isolado nós éramos. No Instituto Antigo, a pessoa vivia, a grande maioria das pessoas, conhecia, no máximo, vinte e trinta pessoas. E isso demorou séculos para mudar. Hoje, a gente conhece, ao longo da vida, centenas, milhares de pessoas. Então, só no âmbito do conhecimento de lidar com outros, nós já temos uma grande mudança. No âmbito do conhecimento que nos chega, o acesso que nós temos hoje, nós que somos um pouco mais velhos, A gente não tinha o Google, não tinha internet, vocês lembram disso? Não tinha esse acesso. Passaram na nossa casa, vendedores da Barça, vocês lembram disso? A gente vendeu a Barça. Se tivesse, se tivesse, se tivesse algum conhecimento, tem que conhecer, comprar a Barça, é, novo conhecer, essa enciclopédia. Vocês perceberam que isso acabou? A Barça encerrou a atividade dela, de ver nas de livros, agora só online. Por quê? Porque caiu no desuso. Você quer saber sobre, eu fui fazendo um estudo sobre a Nencephal? Eu não sou da área de saúde, mas eu achei tanto material escrito sobre a Nencephal, que eu falo, não pode ser até agora, se tem certo de ser. É uma fartura de conhecimento que a gente tem hoje, né? Isso tem um preço. É o preço de nós termos o discernimento nas escolhas. E o conhecimento espírita, ele surge na Terra para esse homem super informado. O conhecimento espírita é um convite ao crescimento. Nós temos traços positivos e traços negativos. Todos nós. Quando uma pessoa chega à doutrina espírita, ela tem coisas boas e coisas não boas. Como nós acreditamos que a felicidade vem pela reforma íntima, nós precisamos identificar o que nós não temos ainda, que é muito bom. e usar o que nós temos de bom para vencer o que nós ainda não é algo agradável. Quando a pessoa esquece que ela tem, não que ela... A pessoa esquece que ela é imperfeita, que ela tem defeito, que ela vive num planeta que também a gente pode chamar de imperfeitolândia, a primeira coisa que indica que ela esqueceu, é a forma severa como ela olha para o defeito alheio. Quanto mais severo, crítico... Não, tive a impressão que a pessoa olhou para mim, quanto mais a gente vive no mundo das impressões negativas, mais a gente ainda está preso à falsidade de juiz do mundo. Há uma tendência do ser humano de ser juiz da conduta alheia. Aí aparece aquela coisa horrorosa na TV... Aí a pessoa já pensa assim... O evangélico vai dizer... Vai para o inferno. E o espírita vai dizer o quê? Vai para... Ah, isso daí não pode nos escapar do umbral. Somos juízes. Arbitrando para o outro, para onde ele deve ir e para onde ele não deve ir. Onde que a gente viu isso? Sabe onde a gente vê isso? Num livro... Chamado Libertação... Libertação... Ele é um livro de André Luiz... Em que há um julgamento... Não sei se alguém leu aqui, já leu a Libertação? É um livro que tem um julgamento... Há um juiz... Sabe onde eles estão? Nas zonas inferiores... Julgando os outros... E condenando... São espíritos inferiores... Que... Servaram no direito de julgar o outro... Lá tem isso... Eles pegam as pessoas e dizem assim... No discurso deles... Nós somos aqueles... Que devemos pegar os outros do mundo... E julgá-lo... Esse é o discurso do mal... É o discurso do tirão... Do obsessor... Daquele que acha... Que tem o direito de... Massacrar o outro... O caminho de Jesus não é esse... O caminho de Jesus... É... Servir... 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 E servir... Não importa... O mal que o outro fez... O nosso papel... Não é assassinar ele... Porque ele é imortal... Ele não morre... Não é criticar ele... Desejando a ele... O pior de tudo... Porque... A gente acaba entrando em sintonia... Com ele... E atrai para dentro da nossa casa... Mesmo que você estiver vendo... Dado para ver... O que está com ele... Porque você acaba entrando... Como o juiz do mundo... Entra na mesma sintonia... Você não ganha nada com isso... Só perde... Então... A gente começa a perceber... Que o caminho de Jesus... Não é caminho de Jesus não... A gente acorda... O caminho de Jesus... Ele é diferente... Ele é um caminho... Que nos indica... A solidariedade... E não o corrente... Mesmo... Quando... Nós vemos o erro... A mensagem... Nos alerta... Para a dificuldade... Que é... Você... Fazer um trabalho qualquer... No meio espírita... Por quê? Porque você está trabalhando... Mas é indifeito... E... Consequentemente... Nós... Somos... Muito perfeitinhos... Quando estamos assim... A certa distância... Quando a gente começa a se aproximar muito... O que acontece... A gente começa a ver... Né... É que nem novela... Né... Você quando compra... Antes de ontem... Eu vi uma artista da TV... Eu fui ver uma exposição... E ela estava lá... A gente sabe... Vocês sabem como é que se comporta... Né... Você finge que não viu... Né... Ela passa... Eu não lembro o nome dela... Não me lembro... Mas... Uma coisa... Eu me lembro... A gente é imperfeito... Ela não é... Na TV... O que eu vi ali... Então... De perto... Né... Você vê os buraquinhos na pele... Não é isso? Na TV... Você não vê nada disso... Ela é diferente... Né... Eu não lembro o nome dela... Não é uma atriz assim... Muito conhecida não... Mas... Ela é... É... Atriz de TV... Aí o que que acontece... Quando você está próximo... Da pessoa... E identifica nela... Dificuldades... É o nosso momento... De estender a mão... É o nosso momento... De testemunharmos... O conhecimento da Espírito... De vivenciar a solidariedade... Mas acontece às vezes o contrário... É... Quanto mais intimidade... Mais agressivo... Às vezes a gente se torna... Mais... Ir... É... Ratical... E isso prejudica... Muitas vezes... A tarefa... A obra... A incapacidade... De conviver em grupo... Um dos maiores problemas... De trabalhar em grupo... É que... As pessoas não são as ideais... A gente vai a um evento... Assim... Grande... Espírito... E aí você vê... Puxa... Esse trabalhador podia estar lá... Na nossa casa... Aquele ali podia estar lá... Na nossa casa das animais... Puxa... Aquele ali poderia... Os nossos... Nunca são os ideais... Sempre são aqueles... Puxa vida... Caramba... Acho que eu vou mudar de casa... Não sei o quê... Há uma história... Do Francisco de Paula... Da Tijuca... O fundador... Do Francisco de Paula... Da Tijuca... Ele fundou... Um deles... Não sei qual foi o primeiro... Teve problema lá... Ele saiu... Fundou o segundo... Tem três Francisco de Paula... Naquela região... Ele fundou o segundo... Teve problema... Saiu... E fundou um terceiro... Não sei... Se era a lição dele... Fundar esses três cenas... Mas o que a gente percebe... É o seguinte... Os problemas de convivência... São muito sérios... Porque você... Tem a capacidade... De desestimular... No outro... O trabalho no bem... Nossa... Invigilância... Nosso desejo... De... Fazer um trabalho... A nossa cara... E semelhança... Muitas vezes... Afasta... Aquele outro... Trabalhador... Que tinha uma tarefa... A desempenhar... O doutor Inácio... Ferreira... Ele... É... Um psiquiatra... Espírita... Que fundou... O primeiro... Hospital psiquiátrico... Espírita... Lá em Uberaba... E ele... Desencarnou... E uma das questões... Que ele reconheceu... Quando desencarnou... Foi o apego... Que ele teve... Ao hospital... Como ele... Dificultou... O acesso... De outras pessoas... Que... Quando ele chegou... Na espiritualidade... Ele soube o que? Essas pessoas... Tinha um papel... Para desempenhar... E se afastaram... Porque ele não permitia... Ele não dava acesso... Ele era muito... Tem muitos livros dele... O senhor apático... Mas ele como pessoa... Ele reconheceu... Que o ego dele... O personalismo dele... O apego à obra... Fez com que ele... Afastasse... Muita gente... Do trabalho... Então... Aquilo que eles combinaram... Todos eles... Antes de nascer... Não foi exatamente... Não conseguiu encontrar... A solução ideal... Devido... A questão... De que... Ele que foi o fundador... Criou... Uma série de obstáculos... E isso... É uma síndrome... Analisada... Já... Nos arraigados... A psicologia... Que a síndrome do fundador... É um dos grandes problemas... De toda qualquer grande obra... Às vezes... O fundador... Fica tão arraigado... Àquela ideia... Que qualquer... Qualquer adepto... Que chega... Ele só é bem aceito... Se ele concorda... Em 100% do que é dito... Se ele trouxer... Alguma ideia diferente... Se ele pensar diferente... Se ele trouxer qualquer coisa... Que não seja do agrado do fundador... Ele é rechaçado... E muitas obras... Não só no âmbito... Espírita ou religioso... Mas mesmo em um campo profissional... Elas... Acabam... É... Terminando... Devido a isso... Nós... Temos a oportunidade... De colocar... A fraternidade... Como... O lema... De nossas vidas... E não... A razão... Porque a razão... Todos nós temos... Para nós... Ter razão... É um direito nosso... Da nossa lógica... Da nossa forma de pensar... Ninguém pode tirar... O direito... Do nosso ponto de vista... O problema nosso... Não é perda... Chico Xavier... Conta... Que... Ele estava indo... Para a sessão... Para a reunião... Na casa espírita dele... E uma senhora... Que ele já tinha dado a orientação... Veio pedir a ele... De novo... A mesma orientação... E ele estava em cima da hora... E ele já tinha falado com ela... Pelo menos... Mais duas... Vezes... E ela não... E aí... Diz que não podia atendê-la... Porque ele estava com muita pressa... Quando ele está caminhando... Quem aparece para ele... Emmanuel... Aí ele fala... Mas eu tenho razão... Aí Emmanuel fala para ele o seguinte... Você tem a razão... Mas ela tem a necessidade... É o lema... Do Cristo... A questão nossa... Não é quem tem razão... A questão nossa... É... Quem vai servir... Quem vai se doar... Quem vai amparar... Quem vai se motivar... Pelo ideal espírita... Não... Pela... Forma como você interpreta o ideal espírita... Ou como devem ser as coisas... Mas pela... Pela... VIVÊNCIA do amor... Se nós... Não conseguirmos... Vencer isso... Muitas vezes... A gente passa por essa encarnação... Que é chave... Na nossa vida... E não cresce... Porque a maior tendência nossa... A maior tendência nossa... É repetir... O que nós já fizemos em outras encarnações... Há uma tendência... Muito natural... De nós repetirmos... O que nós fizemos em outras encarnações... Por quê? Porque é aquilo... Que é a força do hábito... É a força dos condicionamentos das ideias... E nós... Se continuamos... Repetindo... Nós não estamos... Progredindo... Quando você repete de ano... Sobre a história do Brasil... Só disse besteira... E não estou dedicando... Como se alguém entende... Você está dizendo o quê? Você vai fazer... Terceiro ano de novo... Você está... Progredindo... Você está fazendo... Repete de novo... Tem aqueles alunos... Que são craques... Em sétimo ano... Vão fazer... Faculdade... Ficam três... Quatro anos... São galalaus... Se eu estou repetindo... Antigos padrões do passado... Eu não estou progredindo... Eu preciso identificar então... Que antigos padrões são esses... Aí é que vem... O problema... Do autoconhecimento... Nós... Precisamos trabalhar... Com uma certa urgência... A nossa mudança... Como que eu vou mudar? Qual é o critério da mudança? O critério da mudança... Não pode ser... De fora para dentro... Não pode ser... O que um livro escreveu... O que um orador falou... O critério da mudança... Não precisa ser... Como está o seu íntimo... A felicidade íntima... A euforia íntima... O estado de sintonia... Com o divino... Se nós estamos em profundo... Equilíbrio... Uma homeostase... Uma alegria... Em tudo o que nós fazemos... Nós estamos no caminho... Se nós temos uma visão... Extremamente otimista... Nós estamos no caminho... Agora... Se nós temos depressão... Irritação... Nos magoamos... Nos decepcionamos... Agredimos... Não estamos... Não estamos... No caminho... Se nos últimos... Quanto tempo vocês querem? Uma semana? Ou dois meses? Se nos últimos dois meses... Mas nos desgastamos com alguém... Nós não estamos no caminho... Então... É necessário... Que nós começamos a entender o seguinte... Qual é o caminho? Qual é o caminho? O caminho... De Jesus... É o caminho da felicidade... Nosso amigo ali da mensagem... Ele tinha um probleminha... Ele procurava... Se adaptar... Conforme a crítica... Dançar... Conforme a música... E... Esqueceu de valorizar... O prioritário... Que era o serviço... Se a minha intenção... Íntima... Ela é de servir... Eu estou valorizando... A felicidade... Se a minha intenção... Íntima... For agradar a todos... Aí... É porque... Eu estou em conflito... Eu estou carinho... Eu estou necessitando... De... Necessitado... De aplauso... Todo serviço... Assistencial... Com amor... Não pode... Ter... Aplauso... Ele exige... Descrição... Silêncio... Dedicação... Porque... O melhor... Resultado... Não é... Externo... Ele é... Interno... Eu costumo lembrar... Nós dessa semana... Temos de volta aqui no Rio... E... A primeira vez que eu tive... Eu assisti... A... O Dr. Bezerra... De Menezes... Falar pelo Divaldo... Foi... Num evento... Não dessa semana que ele veio no Rio... Mas foi o aniversário... Do Grupo Espírita Regeneração... Fica ali em frente ao Oeste... Aquele grupo espírita... É... Foi fundado por Dr. Bezerra de Menezes... Dentro da Federação Espírita Brasileira... Depois se desprendeu da Federação Espírita Brasileira... E foi ali para o Baracanã... Então quando nós soubemos disso... Nós chegamos lá no nosso grupo de estudo... Isso tem muitos anos... Tem uns 20 anos... Eu não me lembro... Quando foi isso... Tem uns 20 anos mais ou menos... Eu falei... Gente... Alguém aqui já assistiu a Psicofonia... Do Divaldo... Do Dr. Bezerra de Menezes... Não... Então olha só... Hoje... Era um dia de semana... Hoje é aniversário... Do Grupo Espírita Regulenação... Quem fundou foi o Dr. Bezerra... Se o Dr. Bezerra não aparecer lá... Não vai aparecer nunca... Não foi divulgado na Rádio Vida de Janeiro... Não teve nenhuma divulgação... Foi uma coisa que correu... A boca pequena... Mas quando nós chegamos lá... Estava assim... Lotada... Aí o Dr. Bezerra fez a palestra... E como era esperado... No final... O Dr. Bezerra... Veio... E deu uma mensagem para nós... Espíritos... A Psicofonia... Dele... Quando... Ele começou a falar... Mudou o ambiente... Todo o ambiente... Ficou extremamente espiritualizado... Se sentia aquela vibração... Superior... Mas a vibração superior... Era tão intensa... Tão intensa... Que... Nós... Do grupinho... Que foi para lá... Só teve uma reação... Choramos... E cremos... Choramos... Diante da outra... E por que eu estou falando disso? Era... Um fenômeno... Em que nós... Conseguimos perceber... Naquela... Psicofonia... Toda... A grandeza... Daquela alma... Era assim... Se alguém pudesse ver... Uma alma... Que estava lá... Na frente do salão... Mas que a sua aura... Nos contagiava a todos... A sua luz... Essa luz... Foi construída... Com trabalho... No bem... Essa luz... É o grande presente... Do Cristo... A humanidade... Nós podemos começar... Essa construção... De luz... No nosso interior... Se quisermos... Mas para isso... Nós vamos ter que vencer... Esses condicionamentos... Essas ideias equivocadas... No passado... Essa... Prisão... A ter razão... Essa prisão... A querer agradar todo mundo... Essa prisão... A valorizar... O externo... O caminho do Cristo... Ele... Não é um caminho... Teórico... O caminho do Cristo... Não é... Um caminho... De blá blá blá... Que livro... Que Jesus escreveu... Gente... Quantos livros... Duzentos livros... Que Jesus escreveu... Cinco... Cinquenta... Vinte... Dois... Um... Jesus não escreveu livro nenhum... Jesus... Gerou... O impacto... Nas pessoas... Esse impacto... Que eu tive... Nesse primeiro... Psicofoninho... Que eu assisti... Jesus gerou... Um muito maior... Em quem teve contato com ele... E estava... Pronto para... Ouvir essa mensagem... Esse impacto... Uma vez que nós somos chamados pelo Cristo... Para o trabalho... Deve ser... Uma meta... O contato... Com a luz... Está dentro de nós... A meta... Não é... Ficar rico... Ser famoso... Ser reconhecido... Ser admirado... Ser aplaudido... Tudo isso... É o nosso passado... Conspirando... Contra nós... É a criança que não quer crescer... Que ainda quer... O aplauso do mundo... Quando o mundo... Ele é um mundo... Ele é um mundo... De provas... Expiações... Nós tivemos aí... O desencarne... Trágico... De um... Mais um artista... Que se suicidou... Acredito... Que a maioria de nós... Admirava... Pela... Pela obra... Cinematográfica... Que fez... Mas... Eu particularmente... Não conhecia a vida dele... Quando... Começaram a me falar... Como era a vida dele... Você começa a perceber... Como nós... Seres humanos... Nos enganamos... Com as referências erradas... As coisas do mundo... Não trazem... Satisfação... A riqueza... Não resolve... O nosso problema... O poder... A fama... O reconhecimento... Ou a falsa alegria... Não resolve... A insatisfação... Da alma... Nós... Não acreditamos nisso... Nós... Que eu digo... Seres humanos... De uma forma geral... E vamos levando a vida... Aos trancos e barrancos... Buscando... O reconhecimento... Do mundo... Que o mundo... Não tragará... E aí... Nos encontramos... Muitas vezes... No acostamento... Ficamos dentro de casa... Não quer saber de uma coisa... Não trabalhar... Para ninguém... Não faço isso... Não faço aquilo... Por que... Que a gente fica assim... Porque... A gente está buscando... O reconhecimento... Dos outros... Aí... Se o presidente... Não dava um dia... Ah... Mas ele não lhe deu um bom dia... Aí... Não... Os outros... É claro... É claro... Que as vezes... Dói... Mas... Quando dói... É sinal... De nós ainda estamos apegados... Ah... Mas eu não posso ser apegado... Eu não posso sentir... Podemos tudo... Gente... Quem disse que não pode? Por isso que eu propostei... Tem rindo... Não fala... Depois eu vou falar... Mas é verdade... O nosso problema... Não é o que nós não podemos... O nosso problema... É entender... O que é melhor... E investir nesse melhor... Intenção... É a palavra-chave... Para resolver o problema... Do nosso amigo ali... O Cristo... O chamou... O Cristo... Nos chamou... Quem disse... Que o Cristo... Não sabia... Quem éramos nós? Vocês acham... Que ele nos chamou... Enganado? Não... Me equivoquei... Era você... Você não era... Vocês acham isso? Ele sabia... Quem nós éramos... E mesmo assim... Ele nos chamou... Por quê? Porque... A luz... Vê... A luz... E quer que a luz... Se estimule dentro de cada um... Precisamos estimular em nós... O que nós temos de bom... As nossas potencialidades... E precisamos estimular... Em cada um... Que chega... Ao encontro da doutrina... O seu melhor... Precisamos ser estimuladores... Do bem no mundo... O papel de juízes... Do mal que existe no mundo... Não nos cabe mais... Porque não resolve o problema... O problema... Não é da punição... O problema... É da educação... A doutrina espírita... É... Uma doutrina... De educação... E a educação... Ela traz um problema... Quem trabalha em sala de aula... Percebe isso... Muitas vezes... Você sai da sala de aula... Quase em depressão... Ou quase com pressão alta... Ou quase desesperada... Por que? Você vai com uma expectativa... E não vê... A curto prazo... O resultado... Aí é um trabalho... De herói... Professor... Não estou falando... Todos... Todos... Que são professores... No mundo... Em qualquer lugar do planeta... Há bons filmes mostrando isso... Ele... É aquela... Luz... Para a mente das pessoas... Imaginem vocês... O conhecimento espírita... Nós não entendemos... A doutrina espírita... Por acaso... Não é por acaso... Que nós entendemos... A lei da reencarnação... Não é por acaso... Que a mediunidade... Aflorou em nossas vidas... Não é por acaso... Que nós assistimos... A palestra hoje... São convites... Combinações... Programações... Que... A espiritualidade superior... Nos convocou... Nós somos... Chamados pelo Cristo... Para o trabalho... De mudança... Íntima... E coletiva... O que nós... Não podemos... É... Cair... A armadilha... Que nós não podemos cair... É a armadilha... Que também o professor... Em sala de aula... Não pode cair... É a expectativa... De que tudo vai resolver... Depois... De amanhã... Não vai ser... As mudanças... Não serão radicais... No final de semana... Eu ouvi um filme... Argentino... Chamado... Infância... Roubada... Alguém já viu esse filme aqui? Já viu? E o filme... E o filme... Me chamou a atenção... Porque mostrava... Um casal... De guerreiros... Do grupo argentino... Montonello... Que lutava contra a ditadura argentina... E o envolvimento do filho... Que está com eles... O que me chamou a atenção... E o que eu quero comentar com vocês aqui... Especificamente... É o idealismo desses pais... Também no Brasil... Muitos que lutaram contra a ditadura... Eles acreditavam... Que poderiam de fato... Mudar a situação... Era uma crença... E eles entregaram... E esses pais também fizeram isso... Desse filme... A vida... Acreditando nisso... No fundo... No fundo... Em alguns momentos... O filme mostra... O que eles estão querendo... É um mundo melhor... É um mundo democrático... Justo... Sem fome... No fundo... É uma utopia... A utopia socialista... Essas pessoas morreram... Acreditando nisso... Eram jovens... Idealistas... Hoje... A gente nem tão jovem... Não tão jovem assim... Mas já fazendo uma crítica disso... A gente percebe o seguinte... O erro... Foi acreditar... Que através da violência... Da luta armada... Você pode impor... A toda uma sociedade... Uma mudança de consciência... As pessoas não se tornarão... De uma hora pra outra... É... Socialista... Comunitária... Sem posse... Isso não é possível... Então... A solução encontrada... Foi a força... Os países que conseguiram implantar o socialismo... Fizeram... Com muito sangue... E com muita imposição... Né... Qualquer... Mesmo que fosse socialista... Mas que pensasse diferente... Era perseguido... A revolução russa isso aconteceu... A partir do momento que estava... E entrou no poder... Ele matou todos os outros opositores... Mesmo que fossem socialistas... Por quê? Porque na utopia... Feita a ferro e fogo... Só poderia existir... Sobreviver... Quem concordasse... E isso é um erro... Porque não entende... Que nós somos espíritos imortais... Não entende... Que nós já tivemos... Um número incontável de encarnações... Não entende... Que cada indivíduo... Vive... Um conjunto de experiências... Pessoais... Não tem como você impor uma verdade ao bem... Nós... Temos o conhecimento espírita... E ele é maravilhoso... Porque... Ele fará... A revolução social... Que aqueles jovens lá do filme... Queriam... A doutrina espírita fará isso... Eu não tenho dúvida disso... O que nós não podemos... É pensar que isso será feito... Anos que vem... Ou daqui a 5 anos... Ou daqui a 5 anos... Ou daqui a 50 anos... Esse é um trabalho... De formidinha... É a construção... Do mundo... De regeneração... Que não passa... Percebam bem... Pela imposição... Ao outro... Passa... Pela regeneração... De nós mesmos... Nesse texto... Nós vemos um companheiro... Interessado... Em trabalhar... Mas ao lidar... Com os seres humanos... Ele encontra... Pontos de vista diferentes... E ele tenta se adaptar... A mensagem traz... No final... Um recado do Cristo... A satisfação... Que você deve dar... Ao Cristo... Ele te chamou... Ao trabalho... Toda motivação... Que nós construímos... Com expectativas... Terrenas... Redundarão... Em frustração... Porque nós vivemos num mundo... Que é em perfeitolândia... Nós precisamos trabalhar... Com a motivação... Não calcada... Em coisas externas... Mas nesse ideal... A doutrina espírita... Não será... A religião do futuro... Não será... No futuro... Não haverá religião... Não haverá... Isso que é... Essa guerra de religiões... Que a gente vê hoje em dia... Haverá apenas... Conhecimento espiritual... Todo mundo vai ter... A saber... Que reencarnação existe... Que Deus existe... Que mediunidade... Todo mundo vai estar com a sua mediunidade... Bombando... Saindo do corpo... Do vivência mesmo dos Espíritos... Não haverá necessidade... De ter... Templos... Mas esse futuro... Gente... Não é daqui agora não... Tá... Pode botar alguns mil anos aí pra frente... Não é agora não... Algumas pessoas... Tiveram a seguinte experiência... Antes de nascer... Elas foram levadas... Em caravana... Para alguns planetas... E o que elas viram lá? Foram... Para planetas... Que estavam... Vivenciando... O mundo de regeneração... Pergunto eu a vocês... Por que que essas pessoas... Foram levadas em caravana... Para haver escolhidas? Já que ninguém respondeu... Ao nascer na Terra... Elas não vão lembrar disso... Mas elas vão saber... Que isso... É uma realidade... Não é uma utopia... Esses planetas existem... Isso... É... O nosso trabalho... Isso... É... Não uma utopia inalcançável... Mas é uma realização... Que surgirá... Chegará... Mas será... Construída... Não... O céu se abrindo... O nome do meu centro... É Arautos... Uma Nova Era... A Arauta é quem... Toca... Toca a trombeta... O rei vem chegando... Arautos... Uma Nova Era... Mas... A Nova Era... Não virá... Os céus se abrindo... E Jesus descendo... De agora em diante... Este é o mundo de regeneração... Não vai ser assim... Ela virá... Na construção... Íntima de cada um... Que é muito mais difícil... A partir do momento... Em que nós... Construirmos... A regeneração... A partir de nós... Em que nós... Conseguimos entender... Que o mais importante... É o que eu sinto... Pelos outros... Essa é a grande obra... O movimento... De... Regeneração... Planetária... Tem na doutrina espírita... A esperança... De que nós... Espíritas... Possamos entender... Isso com plarejo... Kardec... Deixa claro... Na sua obra... Que fora da caridade... Não há salvação... E ele explica... Que não há... Vínculo... A uma crença... A uma ideologia... Ou a uma verdade... Há um vínculo... A um sentimento... É... Na realidade... Íntima... De cada um... Que nós vamos construir... O mundo de regeneração... Então... A motivação... Ela não pode ser algo... Calcada... Presa... A expectativas externas... Mas... A nossa intenção... Qual é a tua intenção? É isso que nós precisamos saber... Imperfeito nós somos... Mas Jesus já sabia... E nos convidou... Já que ele nos convidou... Nós vamos ao banquete... Mas... Tem a questão da túnica noticial... Precisamos estar com a túnica devida... A intenção... A motivação... A dedicação... A construção... A construção... Da túnica... Límpida... Depende... De cada um de nós... Eu não posso colocar... Como disse a mensagem... Que foi lida inicialmente... Em cima da expectativa do outro... Da evolução do outro... Do trabalho do outro... Porque o que o outro construiu... É dele... Essa experiência... Que a gente contou... Do Dr. Bezerra... É muito boa... A gente chora... Se emociona... Mas depois... Do Dr. Bezerra... Vai embora... A gente fica a gente mesmo... A experiência... Foi boa... Mas... Não adianta... Nós idolatramos... Do Dr. Bezerra... Ele não quer isso... Ele quer que nós sigamos o caminho que ele... Vem seguindo... Vem comigo... Suba comigo... Cresça comigo... Cresça comigo... Mas nós... Habituados... Há séculos... A gente chegava no templo de Júpiter... E dizia... Júpiter... Se você não me der o que eu quero... Eu invento o seu raio... Júpiter é raio... Deus, né? Vênus... Se você não me der o que eu quero... Eu não trago uma moedinha... Eu não boto na... Na... Aí vem o cristianismo... Santo Antônio... Pega o menino de Jesus de Santo Antônio... Vira Santo Antônio de cabeça pra trás... Não é isso? Não... Se me der o sumo Cristo... A escanaria... O que eu quero... Essa forma de... Agora... O meio moderno... Que tem por aí... É... Não... Se Jesus... Deus existe... Ele vai provar... Vai provar... Ô... Vocês vão ganhar isso... Ah... Dinheiro... Isso é o estado... Primitivo... Que nós vivemos nesse mundo... Em que as pessoas pensam... Que Deus... Tem que ser um povo... Com vários tentáculos... Dando presentes... Brinquedos pra todo mundo... A verdadeira felicidade... O verdadeiro tesouro... Está dentro de nós... É um tesouro maravilhoso... Que não tem... Comparação... O problema nosso... É... Estamos motivados... Para ir em busca desse tesouro... Porque todos ensinam... A forma de lidar com a realidade nossa... Vai equivocar... Nós lidamos... Com comparação... Com petição... E Jesus... Vem trazer... A renovação... Ama... Serve... Assiste... Abençoe... Passe... Não... Mas ela não me curtiu... No Facebook... Ela não me mandou... Mensagem pra mim... De feliz aniversário... Não... Ligou pra mim... Não me aplaudiu... Puxa... Eu levei essa ideia... Puxa... Eu fiz isso... Puxa... Essa... Ainda... É a forma queixosa de crescer... Perdão... A forma queixosa de ser... O caminho... É nosso... Nós fomos convidados... Para a construção do mundo novo... Mas a construção desse mundo novo... Não exclui ninguém... Não... Bate ninguém... A construção do mundo novo... Traz... A realidade... De que nós... No passado... Muitas vezes... Até bem mencionados... Naquela ideologia... Fizemos mal... A muita gente... Presos a uma ideologia... Maltratamos... Pessoas... Presos a uma ideologia... Desrespeitamos... Outras culturas... Presos a uma ideologia... Satanizamos... Outras crenças... Presos a uma ideologia... Colocamos pessoas em campo de concentração... E presos a ideologia... Jogamos bombas nos outros... Nós precisamos hoje entender... Que... Esse formato... Está totalmente equivocado... Ele é imediatista... Ele é materialista... E nós ainda trazemos... Muito dele dentro de nós... Por isso... As desanonias... Os desencontros... Mesmo nos nossos arraiales... Como a gente narrou... A experiência do Dr. Inácio Ferreira... Um psiquiatra espírita... Que trouxe... Reconheceu... Depois do desencarnado... Que o seu personalismo... Atrapalhou a obra... É lógico... Que exige... De nós... Reflexão... Meditação... E dedicação... Nós ainda estamos acostumados... A nos motivar... Com tudo que é espelho... Temos dificuldade... De nos motivar... Com aquilo que nós... É aquilo que nós... Fizemos... Que não é o nosso... Nós não participamos... Mas... A medida em que a gente reflete... Que o mundo... A nova era... O novo mundo... Exige... Não ter razão... Mas ter... A assistência... Em que o nosso papel... Não é a guerra nervosa... De quem é... Qual é o formato... Como vai fazer... Qual é a cor da parede... Mas... Como lidar com o outro... Como amparar o outro... Como assistir o outro... Sem expectativas... De que o outro cresça... Mas fazendo o seu papel... Quando nós... Entendemos esse mecanismo... Nós vamos começar... A entrar numa outra sintonia... É automático... Nós começamos a entrar... No fluxo do código... E a inspiração divina... Dos grandes mestres... Começa a nos chegar... Com mais facilidade... Porque o nosso egão... Começa... A desaparecer... O nosso personalismo... Começa... A desaparecer... E nós começamos a ser médios... Do plano superior... Na implantação... De ideias... Que auxiliem... O crescimento... Da massa... Nós já não somos... Mais aqueles... Que queremos... Nós aparecer... Nós começamos a querer... Que todos cresçam... Que todos sejam felizes... Que seja o melhor... Para a maioria... E isso... É uma busca... Que nós conseguiremos... Se refletirmos... Sobre... O caminho de Jesus... O trabalho no bem... Ele... Não é só... A parte material... Mas ele é fundamentalmente... A parte assistencial... Que você socorre... Que você ampara... Que você busca ver... Em cada uma das pessoas... Que estão convivendo conosco... Alguém... A que você possa assistir... Não alguém... Que você vá... Pisar... Competir... Criticar... Acidamente... Mas alguém... Que você possa dar a mão... Sempre... Essa predisposição... Ao serviço... O médium passista... Ele... Quando dá o passe... Ele quer... Que todo o bem do mundo... Atinga aquela pessoa... Já é um exercício... Para que nós possamos... Além do passe... Para além do passe... Irradiar todo o bem do mundo... Com todas as pessoas... Que a gente convive... Independente... Das crenças... Que essa pessoa possa ter... Esse é o caminho... Que nos leva... A ter uma expansão... De aura... O caminho do amor... É o amor... Que a gente irradia... Que faz com que a gente... Seja um Espírito de Luz... Que Jesus nos motive... A esse trabalho... De regeneração... Que Jesus nos dê... Esse ânimo... Para entendermos... Que fomos convidados... Apesar de sermos... Quem somos... A esse trabalho... De construção... Do mundo novo... Gente... Obrigado... É pela atenção de vocês... Que nós possamos... Caminhar juntos... Nessa caminhada espiritual... Tá... De se transformação... De treção... A essa caminhada...